Fala galera, tão bonzinho aí meu fi? Hoje vamos falar das nossas rifas. Tem dobrável, tem iPhone, tem Galaxy S24. E o que acontece? Toda rifa que a gente faz, a gente sempre mostra. Tem até aqui no canal, a nossa playlist. Todas as rifas que eu abri, estão aqui pra você ver, porque a gente acha o número da pessoa, e a gente grava o vídeo, gravando a tela, tudo mostrando, achando ali quem ganhou. A gente liga pra pessoa, avisa que a pessoa ganhou, enfim. O lance aqui nunca foi pegar dinheiro dos outros, essas coisas. Foi realmente monetizar com os produtos que a gente tem, que a gente recebe, que a gente usa aqui. Então tem todos ó, do iPhone 14, do Z Fold 4, que ó, é um vídeo do vlog entregando os prêmios. Sabe aquele de final de ano que eu fiz? Que é esse aqui, que é essa live aqui ó. Eu tava com 6 sorteios na época, eu fiz uma live que eu sortei tudo de uma vez. Aí esse aqui tá entregando pros seguidores, e esse aqui é a rifa, a da rifa mesmo. A gente ligou pras pessoas, quem é que a gente conseguiu falar, a gente falou. Porque na hora de você finalizar a rifa meu fi, você simplesmente coloca o seu nome e o seu telefone, pra gente poder entrar, e o seu e-mail, pra gente poder entrar em contato com você. É tudo muito transparente, só o que aconteceu? Essa é da última aqui ó, que a gente colocou, cadê? Que é esse aqui ó. Só que essa rifa aqui ó, que a gente colocou o iPhone 15 Pro Max 512, Galaxy Z Flip 5 512, e Galaxy S24 Ultra. O que aconteceu? O site era um site de terceiro, voltado pra rifa, e o plugin pra finalizar a compra era um plugin de terceiro. 99% dos sites de rifa do Brasil usam essa forma. Tem templates, tem sites do WordPress que simplesmente você compra, ou você paga uma assinatura ali pra ficar nele. E o plugin pra finalizar as compras, tipo plugin do Mercado Livre, plugin do Pagme, qualquer plugin ali de algum guarantee de pagamento, pra você finalizar. Porra, foi meses ali, quando muita gente entrava pra comprar, algumas pessoas não conseguiam comprar. Até que começou a dar muito bug, esse bug de ninguém conseguir usar. Aí a gente pausou, por causa da experiência do usuário, e falou galera, segura aí que a gente vai resolver isso daí. Aí o que fizemos? Abrimos chamados com os donos do plugin, e procurando ali vários e vários sites do Brasil inteiro, todo mundo que comprou o plugin, tava com esse BO de finalizar a compra. Então muita gente não conseguia finalizar, vinha e falava, não é golpe não, que eu não to conseguindo. Aí a gente tirou do ar pra não ficar pensando que é golpe. E a gente abriu alguns tickets de aviso. Mas calma, que eu vou falar pra você que agora o site voltou, e eu vou explicar como. Só pra mostrar o ticket aqui ó, esse aqui é o ticket que eu abri. Tá aqui ó, 3 meses atrás, e 4 meses atrás. Só que antes o desenvolvedor já tinha aberto os 2 tickets, e o outro desenvolvedor também. Já estamos com esse ticket e outros abertos há meses. Por falta de atendimento no plugin de vocês, ó. Teria como dar uma atenção ao nosso caso com urgência? E nada. Aí eu coloquei aqui de novo, ó. Estamos com um problema grave, ó. Estamos com um problema grave no site ao finalizar a compra. Preciso de que entre no admin do WordPress e veja o que está acontecendo. Já desativei o plugin da rifa de compra finalizada. De compra finaliza. Algo errado com o plugin. Já temos uma reclamação, ticket tal, tal, tal. Em outras contas. Aí essa conta aqui é o e-mail do nosso desenvolvedor, que abriu o primeiro ticket. Já fazia uns 2, 3 meses que ele tinha aberto aí reclamando. Aqui ó, 3 meses precisando de respostas urgente. É com urgência. Porque assim, tinha cara que estava reclamando nos nossos comentários. E com toda razão, reclamando no Instagram. Pô Dudu, eu paguei. Quanto vai ser o sorteio da rifa? Que ainda não foi. A gente vai correr agora. Por quê? Agora, vamos ver a resposta deles aqui ó. Depois de... No mês 4, ó. Gostaríamos de estender nossas sinceras desculpas. Ó, tá aqui ó. É o suporte, ó. Drop, ó. O site dos caras aqui e tal. Quem paga você ganha o acesso ali, né? De usuário, porque a gente pagou pra estar ali. Era pra gente ter feito, sei lá, no máximo março. Aqui já era mês 4 e nada. Reconhecemos o incômodo e frustração que isso pode ter causado. Últimos dias ele escreveu aqui. Não foi o último dia, né? Aqui na data que foi mês 4, a gente já tava com o ticket aberto há meses aqui. Entendemos a importância do serviço de qualidade. Queremos assegurar a vocês. Estamos tomando medidas imediatas pra resolver a questão. Estamos atualmente em processo de contratação de novos membros para nossa equipe de suporte. Visando suprir a necessidade de restabelecer normalização do atendimento em nosso site mais rápido. Como grande maioria do nosso cliente deve saber, a pessoa por trás do drop se chama Pedro. Porém, o mesmo está passando por alguns problemas de saúde e terá que se ausentar por mais tempo, pois está em tratamento. Pô, meus pêsames aí. Mas, pô, era pra fazer uma... Você até mexe com o dinheiro de muita gente, cara, isso aqui. Tem que ter uma equipe, entendeu? Eu sei como que é a vida de desenvolvedor, você faz uma coisa por conta. Mas não tem um backup ali, um outro desenvolvedor. Desenvolvedor, vai começar o negócio? Começou ganhar dinheiro, contrata outro desenvolvedor. Entendeu? Ou uma equipe, que é o que a gente está fazendo agora. Visto isso, Eduardo foi designado pra administrar temporariamente o repositório até que o mesmo retorne devidamente. Sabe? Bom, tá aqui, depois que vocês quiserem parar o vídeo, vocês acabam de ler tudo isso aí. Só que aquilo cara, o público já estava batendo, isso já é o mês 4, estamos no mês 9 agora. Só disso daí, até aqui no mês 9 já faz 5 meses. E a gente já tinha reclamado 2, 3 meses atrás. Então tipo assim, quando ele mandou isso aí e não retornou, o que eu fiz? Vamos criar o nosso próprio site de rifa. Aí a gente começou com os desenvolvedores, criar o nosso próprio site. Hoje a gente tem o nosso próprio site com o nosso comando, tudo nosso, todo B.O. O problema que puder dar, nós vamos resolver. Ah Dudu, mas como funciona eu que já comprei lá atrás? Vou explicar pra você. Todo nome quando você compra, então os números que você comprou, o seu e-mail, o seu telefone, vai pro banco de dados. Esse banco de dados e com os números já estão guardados, que era esse antigo site aqui ó. É esse antigo site, não sei quem lembra aqui, deixa eu pegar aqui ó, rifazinha aberta. As rifas que estavam abertas aqui ó, os 3 produtos, ó. Ele já tá mandando um aviso pra você, o que é pra você fazer? Pra você ir pro outro site, você pode entrar nesse com o seu login e senha que você fez aí, pra poder ver os seus números. Continua, você continua conseguindo ver os números. Mas na hora de quer comprar números, ele vai te jogar pro outro site que eu vou mostrar já. Então ó, tudo isso aqui galera, a gente já rifou ó. Não tivemos problema, nada cara, nada, tudo beleza. Foi nesses 3 aqui que deu esse problema aí, que eu to mostrando aqui pra vocês com transparência. Então todo mundo desse banco de dados, desses números, quando a gente lançou pra esse novo site aqui, esses números a gente colocou como ocupado aqui. Então tipo, quem comprou o número X lá, o número aqui tá ocupado, o cara não vai conseguir comprar. Por que? Na hora da gente fazer a rifa, o sorteio no dia, a gente traz os dois bancos de dados, bota numa planilha, os números certinhos e faz a rifa baseada na Loteria Federal. Então não tem problema quem comprou no outro site e quem comprou nesse. Quem não comprou ainda e quer comprar mais, é esse site aqui ó. Então tem o iPhone, é só clicar rapidão, tipo assim, Z Flip 5. Só 30 centavos galera, ó. Você seleciona o tanto que você quer, o valor, ó. Quero 5 números, 10, 30, 50 ou mais, você seleciona aqui ó. Deixa eu colocar aqui ó, tipo, quero participar. No seu telefone, ó, você põe aqui tipo, 19, 9, 9... Você vai aqui continuar. E aqui embaixo, o seu nome completo. Vou colocar aqui do Rocha, só pra concluir o cadastro e pagar. Automaticamente você vai vir pra cá, pro Pix né, ou copia o código, ou usa o QR normal. E ele tem tempo de expiração, ó. Tem 30 minutos, se você não comprar, o seu número vai ficar vago pra outra pessoa comprar. Então a partir do momento que você comprar, ou você clicando já fiz o pagamento, ou pode deixar que ele vai finalizar, na hora que finalizar ele vai ver que você pagou. Durante meia hora aqui ó, 30 minutos, os números que você comprou estão presos, é só o seu. Então agora esse site é totalmente nosso, deixa eu voltar aqui ó. Então agora a gente tem controle total e a gente voltou. Então a gente precisa finalizar agora, tipo aqui ó. O Z Flip 5 tá com 36%. O S24 Ultra com o IA, ó, está 14% já. E o iPhone 15 Pro Max, já com 12% vendido. Então agora na hora que ele der 100%, agora com vocês, a gente vai gravar um vídeo. O vídeo aqui não vai ser junto, aquele que finalizar a gente vai gravar um vídeo mostrando. O número da Loteria Federal da semana. Quem ganhou, já vamos mandar e-mail e na verdade a gente liga primeiro né, se o cara atender ali a gente resolve ali. Depois manda e-mail pra ele pedindo endereço e tal. Se a gente não consegue falar, tem pessoas que não atendem, a gente manda e-mail depois e tal. E vou mostrar eu entregando o produto, igual eu fiz no outro vídeo. Então é tudo muito transparente. Mas pintou galera, esse impasse aí, foi muito ruim. Pô, eu tenho um canal há 10 anos né, hoje o canal é uma referência, nunca tive problema algum. E a gente fez a rifa pra ajudar aqui o canal a monetizar, e são produtos que a gente tem aqui, que a gente recebe ou que a gente compra pra fazer vídeo. A maioria a gente compra, a gente não recebe tudo. E bota ali pra ajudar a galera também né. Aí deu esse BO, foi meses tentando resolver, eu vi, vocês viram aí que eu mostrei pra vocês. Mas nesse tempo todo, a gente foi fazendo nosso site e tá finalizado agora, o site é nosso agora sem erros. Qualquer erro que tiver, porque é site, vocês sabem como é que é. Cadê o suporte, deixa eu voltar aqui. Qualquer dúvida que tiver aqui, se der algum erro, porque site é site né, não é pra dar. Vai aqui ó, como enviar comprovante ou dúvida, fale conosco. Você vai mandar e-mail direto pro desenvolvedor. Mas não é pra ter mais problema. Se de repente der algum problema de pagamento, pode ser o Gary de pagamento, que já é a empresa que recebe o pagamento. Porque vi, as vezes acontece, não depende da gente, mas é muito raro. O nosso antigo tava dando erro de pagamento por causa desse plugin cara, que é responsável por isso. Então voltamos com as nossas rifas. E assim que terminar a primeira dessa daqui, a gente mete vídeo, vai ser três vídeos aqui revelando aí galera. Então pra quem tinha comprado o número aí, eu respondi muita gente. No Instagram, já fiz até vídeo falando sobre. Mas tem muita gente que não viu, porque vira e mexe aparece algum comentário né. Falei cara, deixa eu finalizar primeiro. Finalizou, já botamos pra rodar aqui. Tanto que essa porcentagem aqui ó, tipo aqui ó, S24 Ultra. Essa porcentagem de 12, 14% é o que já tava vendido lá. A gente só catou os números, jogou aqui e falou pro sistema, esses números X aqui, não vende porque já está vendido. Entendeu? Então não vai ter problema. Então reabrimos agora, assim que for finalizando, vocês vão acompanhar os vídeos da gente ligando pra galera. É muito legal, e legal ver a reação da galera também. Então, Z Flip 5, 512GB. iPhone 15 Pro Max, 512GB. E o Galaxy S24U está com o IA, apesar que o Z Flip 5 está com o IA também. Apenas 30 centavos, vou deixar os links aí, beleza? Ó, e agora uma dica de ouro. Quer comprar qualquer coisa na internet, com preço mais barato? As pessoas mais inteligentes estão usando esse vídeo aqui ó. E esse bot ensinando a achar o preço mais barato de qualquer coisa. Quer comprar qualquer coisa na internet, assista esse vídeo aqui ó. Respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija. Não se droga, fique com Deus. Valeu. Tchau.